E aí galera, um bom dia para vocês, graças e paz, que vocês tenham uma semana na presença do Senhor. Aqui é o PR.Danilo Nunes, esteja desde já visitando o nosso canal no YouTube, temos muitos vídeos, se gostar, dando seu like, comentando e também se inscrevendo. Gosto também de estar trazendo as mensagens, a mensagem da Palavra do Senhor para a sua vida. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte, olha, o ladrão vence a não roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Meu amado, o que eu desejo para você é que você tenha vida abundante em Cristo Jesus. Não é exemplo você ter muito dinheiro, ter muito carro, ter isso, ter aquilo ali, mas ter uma vida abundante, ter a vida eterna em Cristo Jesus. Porque a nossa vida não está somente aqui, nesta vida passageira, mas na vida eterna, em que um dia, ou que breve, estaremos lá, passando pelos portais da eternidade. Muito cuidado, meu amado Jesus, aqui dá uma dica. O ladrão vence a não roubar, matar e destruir. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele sempre tenta roubar os seus sonhos. Ele sempre tenta roubar aquilo que você mais deseja, que é estar na presença de Deus. Ele tenta te matar, matar os seus sonhos, acabar com você. E quando eu digo destruir, é apagar os seus sonhos, apagar o desejo que você tem de servir ao Senhor, de ser feliz com a sua família, de ser feliz com os seus amigos, de ser feliz no seu trabalho. Nesta linda semana que está começando em plena segunda-feira, eu aconselho a você dobrar os seus joelhos, colocar a sua vida diante do Senhor, agradecer por você estar vivo, por você ter oportunidade e tomar uma posição de vida. Receba Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. E tenha comunhão com Ele. Entenda que Ele morreu ali na cruz do Calvário para te salvar. Ele morreu para pagar o preço pelos seus pecados. Receba isso no seu coração. Creia e viva com Ele, viva na presença dEle. E descubra, meu amado, que a nossa vida, ela não é somente para viver aqui, mas a nossa vida aqui é um ensaio para a eternidade. E só Cristo pode te dar esta mudança, estar na presença de Deus. Receber a vida eterna. Que Deus abençoe. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Pastor Danilo Nunes, Deus o abençoe.